Fá rapidão em uma loja paraíba e leve imóveis com super descopro! Guarda-roupa, 10 portas e 3 gavetas, 10 de R$ 134,90, 6 juros! Guarda-roupa, 4 portas, 2 gavetas, 10 de R$ 88,90, 6 juros! Guarda-roupa, 6 portas, 3 gavetas, com pés, 10 de R$ 109,90, 6 juros! Olha, todo dia tem oferta! Vem para a FLEC Gigante Paraíba! Camabox solteiro, 10 de R$ 59,90, 6 juros! Centenas de produtos com descontos gigantescos! Sofá 2 lugares com chese e porta-copos, 10 de R$ 114,90, 6 juros! Entregue montagem grátis, mega rápidas! Estas e outras centenas de ofertas em até 10 vezes, 6 juros! Só na FLEC Gigante Paraíba! FLEC Gigante Paraíba! Na loja, no site e no aplicativo!